Lambadão Vlogs Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio e rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor de um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio e rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor de um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero os seus beijos, quero namorar Lambatão Flores Você pra mim foi o som De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem E eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado Em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim No destino que surprez Ele nos preparou Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Máxima distribuidora Bairro Dom Aquino Patrocinadora oficial Da Lambatão Vlogs Sefe, segue segurança Aquele abraço Você pra mim foi o som De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado Em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim E no destino que surprez Ele nos preparou Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Música Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Música 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 Legenda Adriana Zanotto